A gente está aqui com Jorge Lima, que é presidente da Associação Comercial do Amazonas, para a gente falar um pouco da movimentação no comércio. É a nossa entrevista do dia. Entrevista do dia. Pois é, boa tarde Jorge Lima, presidente da Associação Comercial do Amazonas. E boa tarde também para o nosso diretor de jornalismo, Gerson Severo Dantas, que vai participar com a gente aqui na bancada, para a gente falar do dia das mães desse ano, que promete movimentar o comércio, né Jorge? Boa tarde. Boa tarde Sky, boa tarde Gerson, boa tarde que estão nos assistindo na Onda Digital, nesse programa. É sempre um prazer participar, já vim aqui pela segunda vez, então é um prazer muito grande participar desse programa, viu? Muito obrigada. Gerson, a gente tem aí um feriado, é como se fosse um feriado, né? Uma data importante, porque dia das mães corre todo mundo lá para as lojas, para comprar o presente da mamãe, e a gente, depois de dois anos de pandemia, a gente tem finalmente uma data marcante no calendário, né? O comércio está otimista? Gerson, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, de dia das mães, eu não poderia começar a falar da data tão importante, sem me lembrar da minha mãezinha que está no céu, né? Da nossa, da nossa. A minha está no céu, né? Estamos assim. E nos deixou, né? Então, aí, fica aqui o meu recado para os também que perderam a mãe na pandemia, né? Foi há dois anos atrás, na época muito triste, mas estamos aqui, eu não quero contaminar ninguém com tristeza, tá? É, não muito, porque daqui a pouco eu choro, hein? Daqui a pouco eu choro. Então, é isso, levar da minha mãe, das minhas irmãs que são mães, das outras mães de todo o nosso Brasil. Parabéns a todas elas, né, Jorge? E parabéns a todas elas, entendeu? Olha, sim, sim, pode... Não, por favor, conclua. Sim, então, como eu vim aqui falar do Dia das Mães, né? É uma data comemorativa muito forte, e que é a transferência de Natal, mas é como se fosse o Natal. Após o Natal, é a segunda venda do Dia das Mães. Ah, é? Depois do Natal? O Natal é o foco, antes dele, é o Dia das Mães, é a segunda venda do ano, é o Dia das Mães. Presidente, eu lhe pergunto assim, os comerciantes estão trabalhando num ritmo cheio, eles se prepararam para o Dia das Mães como em tempos normais de temperatura e pressão, ou ainda ficaram ali acanhados, será que dá, será que não dá? Porque quem está vendendo hoje comprou há dois meses atrás, né? É claro, porque o comércio, ele aqui, ele está forte, o povo está muito otimista, está muito eufórico com o Dia das Mães, e sempre é um... Nós aqui na região norte, a logística é muito difícil, então, geralmente, o comércio, ele compra 90 dias antes, tá? É sempre um pedido, um pedido feito, um na fábrica e outro chegando. Então, devido à distância, a sacração aérea, mas o comércio é isso. Eu, conversando com o comércio, tanto do centro, como da Zona Leste, como do Parque 10, eles estão muito, estão muito desarmados com o Dia das Mães. A semana já, a partir de segunda-feira, já começou a surtir efeito as vendas no Dia das Mães, né? Então, a compra da matéria-prima para a venda está garantida. O pessoal gastou dinheiro. É, porque agora com a economia aí pujante, com o governo, com esse aporte financeiro agora permanente, o prefeito também tem a sua colaboração, tem o Estado, tem o governo da água, todo mundo com o verbo a dar mão, isso fomenta muito o comércio, né? E o comércio, ele é muito amplo. Você imagina que é só comprar e vender, né? Mas você vê o Dia das Mães, você vê os restaurantes lotados, muitos dão passagem para as mães, passeio, né? Aí tem as floriculturas, aí você vem para o eletrodoméstico, os presentes sempre em termos de perfume, vestuário, calçado. É uma mercadoria que é muito presencial, é muito dívida, muito do Dia das Mães, né? E, presidente, a expectativa, então, é muito otimista e eu lhe pergunto, porque hoje o governador Wilson Lima, eu acho que a gente tem imagens do governador anunciando a liberação, antecipação do auxílio emergencial, o auxílio permanente que o governo paga. Vamos ver, vamos ouvir a fala do prefeito, do governador, porque ele também falou sobre o Dia das Mães. Olá, meus amigos, acabei de autorizar a antecipação do pagamento da parcela do auxílio estadual permanente deste mês de maio. Quando nós criamos o programa, a nossa preferência foi para mulheres, principalmente para aquelas chefes de família. Nesse Dia das Mães não poderia ser diferente. O pagamento cai neste dia 6, sexta-feira, para todos os beneficiados pelo programa. Aproveito aqui a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães. com muito amor e união em família. Um abraço a todos. A fala importante do governador, tem uma pesquisa que diz que 75% dos entrevistados disseram que pretendem comprar o presente da mamãe. Isso representa um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. E olha que curioso, porque a gente vem de uma pandemia, onde muita gente perdeu emprego, muita gente teve que se reinventar. Teve os almoços. Exatamente. Então aí, com o retorno agora das vendas, do comércio mais movimentado, eu acho, eu considero esse número um número bem interessante. É um número muito positivo e não deixa de nos alegrar e incentivar o comércio. E esse aporte financeiro que o governo do Estado oferece, isso é uma quantidade de dinheiro que entra no comércio, circula, fomenta a economia, né? Então, nesse ponto aí também, eu parabenizo o governo também do Estado pela iniciativa dele com essa ajuda aos mais carentes. E não é só o auxílio permanente. Eu também não sei se a gente tem mais, mas mais cedo, o governador anunciou o pagamento do décimo terceiro salário, a primeira parcela, para os servidores públicos estaduais, que é um aporte de 29 milhões de reais na economia também nessa citafeira. Portanto, são duas ações. Eu não sei se a gente tem isso aí. Temos, Dana? Olha, Jorge, de qualquer forma, quais são, de acordo com pesquisas, quais são os produtos mais procurados, assim, para presentear? É como agora há pouco, o forte mesmo é o vestuário, calçado, perfume. Aí depois você vem com uma variedade muito grande, como agora há pouco eu falei, né? Onde leva a mãe para o restaurante, flores, são viagens, né? Aí você vem e vai vir até carro, né? A gente tem que fazer aquela listinha, né? A listinha já manda logo a listinha no grupo da família e tal, com as opções e tudo, que eu acho que é uma boa, né? E, presidente, de um modo geral, tirando o Dia das Mães, que é essa data que o senhor disse que é a segunda mais importante para o comércio. O comércio estava vindo bem até a presente data. Aquele negócio da redução do IPI já causou alguma apreensão no segmento? Eu queria também que o senhor já me falou em outra entrevista, mas que o senhor repassasse aqui os números do comércio, né? Como ele é importante para a empregabilidade do trabalhador, né? É, você vê que nós não podemos deixar de tocar no assunto do IPI, na qual eu estive em Brasília, com o secretário de Economia lá, com toda a equipe do Paulo Guedes. E a nossa preocupação é porque o distrito industrial, ele emprega aproximadamente 100 mil pessoas diretas. Isso, indiretamente, é muito maior. E o operário do distrito é o cliente do comércio, né? Então, nos preocupa muito. Mas essas tratativas do governo do estado, Ilso Lima, com a bancada da Amazônia lá em Brasília, estão lá lutando para isso, porque os produtos que competem com todo o território internacional, isso vai prejudicar, de certa forma, um pouco, né? Mas ainda não chegou, ainda não está muito forte o impacto. Talvez daqui mais um, eu creio que daqui mais uns 60 dias, 90 dias, vamos ver. E o governo promete, estão havendo aí uma compensação, ver quem chega num acordo, né? Porque o presidente da república também promete muita coisa para a Zona Franca, eu estive lá conversando com ele a última vez. Ele é muito sensível aqui à região. Então, eu creio que a bancada com o governador do estado, eles vão chegar num... Me permita uma curiosidade. O senhor esteve com o próprio ministro Paulo Guedes ou com a equipe dele? Com a equipe dele. O senhor sentiu a... Quais motivos eles tomam uma decisão dessa? Que, por exemplo, todo mundo que a gente traz aqui na Onda Digital, seja político, seja especialista, como o Tomás Vasconcelos conversou aqui com a gente, né, Sky? O Gustavo Igrejas, que é da Secretaria de Trabalho e Emprego, foi superintendente da sua forma, eles falam, se tirar os produtos da Zona Franca desse decreto, não acontece absolutamente nada, porque os nossos produtos aqui já são IPI zero. Sim, sim. Mas eles dizem que os técnicos de Brasília, eles são insensíveis para isso. Como foi a sua conversa com eles? Eles são realmente, esse pessoal está lá, decide... Não, eles, pelo menos na reunião que eu tive lá no Ministério da Economia, eles são muito educados, tratam muito bem, entendendo? Eles mais escutam, né? E, bem, eu vou escutar aqui, eu vou anotar e vou levar para o ministro. Sempre tem essa... Já estão orientados. Já estão orientados a essa fonte, né? Mas, inclusive, nessa comissão, estivemos junto com o secretário de Fazenda, com o Alex e os demais técnicos da Cefaz, a conversa foi muito boa. Em seguida, eu vim embora, o governador chegou no dia seguinte, teve outra reunião, agora teve outra. E, inclusive, logo no primeiro impacto, a Associação Comercial entrou no Supremo Tribunal, né? A gente foi a primeira, a DIN foi a... Foi a primeira DIN foi a... Foi a primeira DIN foi a sua comercial, né? Foi a sua comercial, exato, é. Mas é isso aí. É difícil a conversa lá, então? A conversa é meio difícil, né? A Brasília... É porque eles não vivem... É Brasília, eles estão lá numa bolha, né? Eles não... Se ele chegar aqui e visitar uma Samsung, ele visitar o que é uma motor Honda, eles vão se impressionar com o nosso parque industrial. Mas, na sua opinião, é possível mudar esse cenário? Ou o senhor acha que não é uma questão mesmo de decisão já tomada? Não, eu acho que... Eu acho que é possível ter um... Há ver um acordo, né? Sim. Porque, na realidade, é bom para todo o território. Mas, se chegar um grande investidor em São Paulo com essa redução do IPI, se aqui for 100 e lá em São Paulo for até 110, ele prefere ficar em São Paulo, porque a logística é muito melhor do que em Manaus, né? Então, é essa... Mas, eu creio que uma motor Honda não sai de Manaus. É a maior empresa de moto da Honda, parece que no mundo é Manaus, né? Manaus. Eu creio que uma planta dessa não sai assim de imediato de Manaus, nem ela nem a Samsung, né? Eu creio que vai haver o entendimento. E do ponto de vista do emprego, que eu havia lhe perguntado, o comércio é um dos maiores geradores de emprego, né? E é o emprego indireto que a gente contabiliza aí, né? É, porque daí tem o emprego, você tem o comércio, tem o serviço também, né? O serviço também que hoje está muito pujante em virtude das vendas online, que você vê aí... É por isso que o setor de motocicleta alavancou, porque as entregas não estão feitas em tudo de motocicleta, né? Hoje em dia, você ligou, você pode estar em casa... Total do delivery, né? É, delivery, pronto. Então, isso aí contribui muito para fortalecer o comércio. Ah, essas vendas online que você se refere, presidente, elas tiveram, em relação a 2020, uma pequena quedinha de 13%, né? Porque, claro, durante a pandemia, é lógico que as vendas online dispararam, né? Mas agora a gente já vê uma pequena queda, mas eu acredito que ainda seja um forte, uma forte tendência, vamos dizer assim, do mercado com relação a essas vendas pela internet, né? É, é o novo, né? E com a pandemia, ela se fortaleceu. Sim. Como ninguém podia sair de casa, né? E você começou a fazer pedidos por cima de restaurante. Sim, sim. Aí veio a normalidade, mas aí... A conveniência. A comunidade também começou a continuar pedindo. Então, isso aí, isso veio para ficar e vai se aperfeiçoar mais ainda. E o setor de comércio está preparado para essa virada? É, está, porque o setor de serviço, né? Principalmente o de restaurante, né? Eles usam muito o Delira, né? É o novo, né? Estamos conversando com Jorge Lima, que é presidente da Associação Comercial do Amazonas. Meu vizinho, lá do educando. E agora é uma novidade. Ele também assumiu a Federação das Associações Comerciais do Estado do Amazonas. Que maravilha. Como é que é esse trabalho aí? E o senhor disse que já vai ter um congresso agora em setembro, né? Como é que vai ser? Esse trabalho, em Manaus, é da FACEA. E lá em Brasília, é CACB. É a Confederação das Associações Comerciais de todo o Brasil. E em Manaus, eu estou como presidente também, dessa nova empleitada, né? Porque através da federação, você tem mais recursos junto ao SEBRAE, junto aos outros órgãos. E lá em Brasília, me deram a incumbência de colocar em Manaus a faculdade do comércio. Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar, é como a distância, né? É ali. A distância. Nós temos um imóvel na Lá do Cavalcante. Já estamos adequando, porque precisa de acesso, mobilidade para o cadeirante. Uma série de exigências que eles fazem lá. E na oportunidade, conseguir ir lá com o presidente, trazer para Manaus, em setembro agora, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Vai ser um encontro e vai ser em Manaus, na qual eu já estou me articulando junto ao governo do Estado, né? Para receber esse povo todinho, todo o Brasil, né? E a nossa entidade lá, a Associação Comercial, hoje, está no patamar. Graças a Deus, muito bom, mas não que eu faça tudo. Eu tenho os meus diretores, né? Aqui vai um abraço para o Paulo Couto, para o Johnny, para o Bruno Pieiro, Maria da Paz e os demais, que são muitos para mencionar agora, né? Então, eu estou vivendo um momento de muita felicidade com a Associação Comercial aqui do nosso Estado. E essa faculdade vai oferecer cursos ligados à área comercial? Ligado somente à área comercial. Ela é específica para o comércio. A gente já pode pensar em vestibular para final de ano, para a garotada que está entrando aí no mercado de trabalho. Nós estamos agora em fase de implantação, né? E logo que ela esteja implantada, a gente vai trazer aqui para vocês mais detalhes. Além do comércio, a ACA também reúne o setor de serviços, né? Como é que está o setor de serviços? Ele está também nessa mesma pegada do comércio com o Dia das Mães, com o pós-pandemia agitando aí? A nossa ACA, ela fez agora no passado 150 anos, né? É uma das mais antigas entidades no nosso Estado. Exatamente. Então, eu sou o 57º presidente. Na época, ela foi um órgão muito importante no jornalismo, é estatística, né? Ela tem como, em lei, ela é o consultivo do governo estadual, municipal e federal. Então, na época pujante da borracha, na época passada aí, então, ela tinha um papel muito importante, né? Muito importante mesmo. E hoje, continue. Então, todas as entidades de classe nasceram dentro da Associação Comercial da Amazônia. Inclusive, a zona fraca de Manaus, né? A Associação do Supermercado, dos Restaurantes, CDL, todos os órgãos nasceram dentro da Associação Comercial da Amazônia. E o serviço está bem, né? O serviço também está muito bem. O serviço, né? Que aí vai para o hotel, vai para a entrega de delivery. É uma variedade, né? O importante era saber como é que estava esse panorama, porque os serviços foram mais diretamente atingidos, porque o comércio, as lojas ainda ficaram meio abertas, agora o restaurante fechou geral, quem não tinha delivery dançou, né? E agora é um novo momento, né? É um novo momento, exato. E, presidente, e no interior? Qual a visão? O comércio no interior, às vezes, é o que tem de mais importante. Você tem já no interior, com o evento da internet, você já tem muitos comércios fortes, que já não passa para o Manaus, pede direto. Você vê aí nos municípios mais pujantes, como Itacoatiara, Tabatinga, esses maiores, você vê que começa muito forte lá. Entendeu? E está indo também, os amigos do eletrodoméstico também, as lojas estão dando para o interior, né? Está todo mundo voltando para o interior. E tem que ser olhado no interior. Com certeza. Bom, Jorge Lima, nosso tempo acabou, infelizmente, mas deu para dar o recado, né? Deu para a gente falar as ações realizadas por vocês e o momento que a gente está vivendo, a avaliação que vocês fazem nesse momento. Então, muito obrigada, viu, por sua vinda, muito obrigada por nos atender, tá? Obrigado também. Fico agradecido pela oportunidade, mais uma vez, aqui a Sky e o Jefferson, muito obrigado mesmo. Tá bom, muito obrigada. Obrigado.